E os estudantes vencedores da Olimpíada de Matemática 2010 receberam hoje as medalhas da competição na segunda parte da cerimônia de premiação. O objetivo da Olimpíada é incentivar o ensino e incentivar também o aprendizado da matemática. Eles são alunos de escolas públicas do Distrito Federal dos ensinos fundamental e médio. Em comum, o gosto pela matemática. E muitos deles dedicam boa parte do tempo livre que tem durante a semana e até mesmo o fim de semana para estudar. É o caso do Arthur. 13 anos de idade e uma disposição de adulto para crescer na vida. Dediquei bastante tempo, bastante tempo nos meus estudos, estudei bastante no final de semana. Final de semana você passa a estudar? Também. Vale a pena? Vale. Arthur ganhou medalha de ouro na Olimpíada de Matemática de 2010. A cerimônia de entrega das medalhas foi feita em duas partes, em junho no Rio de Janeiro e agora em Brasília, para reforçar a homenagem aos alunos da região. O irmão do Arthur, Henrique, também foi homenageado. É a quinta vez que ele recebe medalha. Ele já foi premiado, inclusive, em uma competição internacional. É claro que as Olimpíadas são um grande incentivo, mas eu estudo porque eu gosto. Orgulho para o pai e para a mãe. Muito bom. É um prazer muito grande. A gente vê que tudo o que eles estudaram é o prêmio para tudo o que eles conseguem, pelo esforço deles mesmo. Pais sentados, vibrando com a conquista dos filhos. E aquele casal ali, em particular, tem uma razão em dobro para comemorar. É que, enquanto a filha deles, de 13 anos, está lá na frente recebendo a homenagem, eles estão aqui com os pequenos Davi e Daniel, com menos de dois anos de idade, que já estão dando sinais de que vão seguir o mesmo caminho. É isso, pai? É verdade. Já gostam de brincar com caneta e lápis, papel. E creio que em breve eles estarão também recebendo essa medalha, que essa homenagem, a gente acredita muito no futuro deles, um futuro bem promissor. Estão brincando com quadrinhos geométricos, essa coisa toda? Já gostam de brincar com caneta, lápis, quadrinhos, enfim, já contam de um a dois. Então, significa que logo em breve eles estarão também. Eu creio que eles vão alcançar, sim. A Olimpíada de Matemática de 2010 recebeu mais de 19 milhões de inscrições em todo o país. E muitos dos participantes se inscreveram também para a edição de 2011. Os vencedores serão conhecidos em fevereiro do ano que vem. A Olimpíada é promovida pelos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação, com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática.